mas uma outra coisa que eu quero dizer pra você, por exemplo é que foi discutido na última reunião lá no sistema Itália que acontece em São Paulo é os processos duas aberrações processos nos autos do consulado então quem vai fazer uma anexação o primo já tem tem que levar todas as retidões do bisavô tataravô italiano todas até a pessoa sendo que por lei tem que estar tudo na pasta da família e o mais grave todos esses atos deveriam, devem ter sido enviados para transcrição nos comunes originários então é procrastinação é fazer com que as pessoas gastem dinheiro desnecessário, porque se forem três primos que não se conhecem, com o mesmo bisavô vão ter três jogos de documentos que não tem onde colocar, vai ser jogado fora então eu fiz uma carta para o consul da Itália de São Paulo pedindo para ele que ele não faça isso de exigir que mesmo pagando os 300 reais tenham se produzido novamente documentos que já em tese estão em corpo consular e registrados na Itália então estou aguardando uma definição dele eu sei que vai ser positiva outra aberração para demonstrar como eu estou certo que a Farnesina como o Itamaraty no Brasil discrimina os seus cidadãos do mundo não tratam com o mesmo amor é o canal rápido filho direto por que o filho de um italiano que nasce em Roma pode fazer cidadania e a minha filha que nasce em Ribeirão Preto não pode a gente vale menos somos de segunda classe isso é um crime isso não pode é vala comum para todos e você disse isso a lei é igual para todos conforme o relato que temos é que você na última reunião do sistema Brasil que houve no Rio você chegou a dizer isso publicamente e na reunião para os próprios consulis e embaixador não foi? eu disse claramente isso é um crime e o Vinhale que é o vice-ministro lá da Farnesina disse realmente isso não pode acontecer então estamos aguardando não sei se outros consulados mais fazem isso então eu sinto muito o italiano que vem da Itália com o filho que não tem cidadania vai ter que pegar a filha com a gente vai ter que ajudar a gente a fazer pressão para mudar e melhorar as coisas não tem canal preferencial para ninguém não todo mundo é igual para a gente ali